Quase que em todas as religiões, atribui-se algum tipo de status especial para aquelas pessoas que em vida, trilharam um caminho de virtudes quase que perfeita. O termo referente a essa consideração, podem diferir entre uma ou outra religião. Na igreja católica, essas pessoas são chamadas de santas. Olá! Se você gosta deste tipo de conteúdo, seja muito bem-vindo ao canal Em Paz Consigo. No vídeo de hoje um pouco até diferente dos outros, que normalmente contamos a história de vida dos santos. Neste, respondendo a dúvida de uma inscrita e que acredito seja uma dúvida entre muitos cristãos, iremos tentar explicar como alguém se torna santo na igreja católica, a igreja que segundo a Bíblia, foi fundada pelo próprio Jesus Cristo, como facilmente pode ser observado na mesma, mais precisamente no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Antes de começarmos, gostaria de avisar que este vídeo é dedicado àquelas pessoas que amam, têm fé ou respeitam os santos da igreja de Cristo, e gostariam de ter uma noção de como, quais foram os critérios, para que eles se tornassem santos. Se você não acredita ou acha que isso é besteira, nem perca o seu precioso tempo assistindo este vídeo, pois muito provavelmente só irá se frustrar, e sem a mínima necessidade. Bem, dito isso, vamos ao vídeo. Entre santos e beatos na igreja católica, existem mais de 20 mil, todos reconhecidos oficialmente pela igreja. A última etapa para ser reconhecido oficialmente como santo, é através da canonização. Porém, para chegar nesta etapa, há um longo processo que pode demorar anos, ou até mesmo séculos. Durante os primeiros séculos da era cristã, a santificação se dava praticamente através do martírio. A palavra mártir vem do grego, e significa testemunha. Resumindo, um mártir é uma pessoa que sofre perseguições e morte por defender algo. E neste caso, os mártires cristãos defendiam a fé em Jesus Cristo. Tempos após Jesus ser crucificado, de um a um, praticamente todos os apóstolos foram martirizados. Só que Jesus já havia plantado a semente do cristianismo, e os apóstolos regado. Quando os discípulos de Jesus foram martirizados, eles já haviam deixado vários seguidores, que por sua vez, iam convertendo outros ao cristianismo. O problema, é que entrar em uma religião em que seu fundador foi crucificado pelo próprio estado, é algo bastante perigoso. Naquele período em Roma, a comunidade cristã, tentava viver pacificamente ao lado da comunidade judaica. Porém, como os cristãos ainda eram pouco conhecidos, era comum boatos e calúnias surgirem sobre eles. E para piorar, no ano de 64 d.C., houve um grande incêndio em Roma, e Nero, o então imperador romano da época, foi o principal suspeito de ter tocado fogo na cidade. No entanto, para se livrar da culpa, como os cristãos eram uma classe menos favorecida, ele acaba acusando os cristãos, o que faz com que eles sejam cada vez mais rejeitados pelos romanos. Para se safar da culpa do incêndio, Nero então prende os cristãos que encontra, e os submetem às mais terríveis torturas. Ao associar os cristãos ao terrível incêndio de Roma, Nero consegue aumentar ainda mais as suspeitas públicas que já existiam sobre eles. Assim, ele conseguiu estimular a hostilidade contra os cristãos por todo o Império Romano. Apoiando-se na fé e amor em Jesus Cristo, os cristãos eram submetidos às mais terríveis atrocidades. Alguns eram banhados de piche, e queimados como tochas humanas pelas ruas da cidade. Outros, jogados às feras, para que por elas fossem devorados. E aos poucos, o ódio que a população sentia contra os cristãos, foi se transformando em remorso, compaixão e solidariedade. Muitos dos romanos, inspirados pelos testemunhos de amor que eles transmitiam, e a forma serena de como enfrentavam o martírio. Acabavam tomando as dores para si, e se convertendo também ao cristianismo. O sangue dos mártires parecia semente para novos cristãos. Pois quanto mais cristãos eram martirizados, mais romanos se convertiam ao cristianismo. Tantos foram os martirizados durante os primeiros séculos da era cristã, que criou-se o dia de todos os santos, para homenagear todos aqueles santos mártires, que mesmo muitos tendo ficado esquecidos pelo anonimato, deram a vida para que o cristianismo continuasse vivo. Durante os três primeiros séculos da era cristã, por cerca de 300 anos, os cristãos foram duramente perseguidos. Mas mesmo diante de tantas dores e sofrimentos, houve grande intervenção divina, segundo a história, naquela época muitos milagres ocorreram por intercessão dos santos mártires. Além dos próprios apóstolos, durante aquele período de perseguições, muitos santos surgiram, muitos dos mártires foram declarados santos por aclamação popular. Santos como o Santo Expedito, Santa Luzia, São Jorge, e muitos outros, nasceram naquele período. As perseguições só tiveram fim a partir do ano 312, quando o imperador Constantino, se converteu ao cristianismo e declarou que nenhum cristão, seria mais perseguido em seu império. Segundo a lenda, dia antes da batalha decisiva contra seu principal oponente, o general romano Constantino viu no céu uma cruz flamejante que dizia, que era com aquele símbolo que ele venceria. E então horas antes da batalha, Constantino mandou que em todos os escudos dos seus soldados fossem pintado uma cruz conforme ele havia visto no céu. E realmente não deu outra, na hora da batalha o general derrotou seus inimigos de forma esmagadora, e tornou-se o novo imperador romano. E como já foi dito antes, após esse ocorrido o imperador Constantino se converteu e tornou o cristianismo a religião dominante no ocidente. Agora após o cristianismo ser oficialmente aceito, não era mais necessário morrer pela fé em Jesus Cristo, pelo menos em boa parte do mundo. Mas muitos santos continuavam surgindo, pois mesmo não sendo mais preciso morrer por Jesus, eles escolhiam viver pra ele. Agora de certa forma, o processo era mais burocrático, porém em sua essência, continuava sério e bem seletivo. Agora além de uma vida de entregas e amor a Cristo, uma das regras para o candidato a santo ser oficialmente reconhecido como tal, é ter no mínimo dois milagres atribuídos a ele, coisa humanamente impossível. Mas como Jesus é o Senhor do Impossível, muitos acabam conseguindo e se tornando santo. De uma forma resumida, o processo é dividido em três etapas. A primeira é a confirmação das virtudes heróicas, a segunda é a beatificação e a terceira e última é a canonização. O processo de santificação geralmente só se inicia a partir de no mínimo cinco anos após o falecimento do candidato. Isso para dar mais objetividade à avaliação e evitar que as emoções da perda possam interferir no processo de investigação. Durante a primeira etapa, que é a confirmação das virtudes heróicas. O bispo da diocese a qual pertencia o candidato a santo, ou um postulador, é quem fica responsável de levar a proposta para a congregação das causas dos santos. É nesta etapa que o postulador precisa reunir todas as provas de santidade. Como por exemplo depoimentos, cartas, documentos e etc. Enfim, coisas que demonstrem que o candidato a santo praticava de forma heróica e continuada as virtudes da fé cristã. Coisas como fé, temperança, justiça, fortaleza, esperança e caridade. Todas essas provas são passadas a um promotor da fé, antigamente, chamado de advogado do diabo, porque tinha o papel de criar obstáculos no caminho do candidato a santo. Ou seja, tem a função de argumentar contra a canonização, tentando descobrir quaisquer falhas de caráter ou deturpação das provas. Durante essa fase, teólogos consultores, cardeais, ou até o papa, podem opinar no processo. Caso as virtudes sejam realmente confirmadas, o candidato a santo, recebe o título de venerável. Agora já pode iniciar-se a segunda etapa, o processo de beatificação. Até aqui, dependeu apenas do servo de Deus, de como ele viveu a vida, de como praticava as virtudes cristãs. Porém agora, já depende da intervenção divina, pois para que ele seja beatificado, precisa que tenha ocorrido pelo menos um milagre pela intercessão do mesmo. E isso não é tarefa fácil, pois a Congregação para as Causas dos Santos conta com uma junta com mais de 70 médicos entre outros especialistas, que tem como único objetivo analisar se o milagre foi realmente um milagre, ou tem alguma explicação científica plausível. Caso o milagre seja realmente confirmado, o servo de Deus será beatificado e recebe o título de beato, que em latim, significa feliz ou bem-aventurado. Podemos usar como exemplo o recente caso do jovem Carlos Acutes, que teve até grande repercussão. Carlos Acutes faleceu em 12 de outubro de 2006, aos 15 anos de idade, por consequência de uma leucemia. Em virtude da vida que teve, em 2013 iniciou-se o processo de santificação, em 2018 foi declarado venerável, e em 2020 foi beatificado pelo Papa Francisco. Carlos Acutes foi beatificado por consequência de um milagre que aconteceu aqui no Brasil. Em 2013, uma criança com problemas no pâncreas foi milagrosamente curado após tocar em uma roupa que pertenceu ao jovem. O beato já é quase igual a um santo. Porém, diferentemente dos santos, o beato geralmente só é cultuado na região onde nasceu ou viveu, não é representado com aureola, não tem igrejas próprias e nem é padroeiro. Acontecendo mais um milagre, já pode iniciar-se a terceira e última etapa, que é o processo de canonização. Após a canonização, o beato se torna santo, tipo recebe o título de santo propriamente dito. Podemos usar como exemplo, o anjo bom da Bahia, Santa Irmã Dulce, que por sinal foi a primeira santa nascida aqui no Brasil. Irmã Dulce foi beatificada em 2011 e canonizada em 2019. O primeiro milagre que fez com que Dulce fosse beatificada, ocorreu em 2001. Um milagre se deu por conta da sobrevivência de uma mulher, que após dar à luz, apresentou um gravíssimo quadro de hemorragia. O parto da mulher, ocorreu num hospital que era dirigido por freiras da mesma congregação de Irmã Dulce. Segundo os dois relatórios de médicos que participaram do procedimento, a mulher apresentou um grave quadro de hemorragia. Nos relatórios, os médicos afirmavam que as possibilidades de tratamento se esgotaram ao longo das 28 horas. Neste período, a paciente foi submetida a três cirurgias, porém sem êxito. Ou seja, a mulher já estava praticamente desenganada. Na ocasião, um padre rogou à irmã Dulce, de quem era devoto, para que salvasse aquela paciente. Ele pediu ainda que uma imagem da religiosa fosse levada ao local. E durante as orações, a hemorragia parou e a mulher milagrosamente sobreviveu. E como já foi dito, esse milagre foi o que fez com que Irmã Dulce fosse beatificada. O segundo milagre, e que levou Irmã Dulce a ser canonizada, ocorreu em 2014. Nessa data, um senhor de 50 anos, que já fazia cerca de 14 anos que era cego por conta de um glaucoma, voltou a enxergar. Em 2014, aquele senhor que já era cego, acabou contraindo uma forte conjuntivite. Por conta das fortes dores nos olhos, a noite antes de dormir, ele clamou à Irmã Dulce que intercedesse por ele, para que aliviasse aquelas terríveis dores que estava sentido nos olhos. E no dia seguinte quando acordou, ele não só melhorou da doença, como voltou a enxergar. O glaucoma danifica o nervo que liga o olho ao cérebro, e segundo especialistas, é cientificamente impossível que uma pessoa sem um nervo óptico saudável possa enxergar novamente. É possível tratar o glaucoma com colírios, ou até mesmo de forma cirúrgica, para reduzir a pressão intraocular e assim impedir que a doença avance. Mais uma vez que se perde a visão por conta da doença, ou seja, por conta do nervo óptico já danificado, não é mais possível voltar a enxergar. Porém, indo contra todas as leis humanas, esse senhor voltou a enxergar novamente. Deus da intercessão de Santa Dulce, do anjo bom da Bahia, restaurou a visão dele. Bem-aventurados sois vós, quando forem injuriados, perseguidos e caluniados por minha causa. Alegrai-vos, pois é grande a vossa recompensa no céu. Porque assim como hoje são perseguidos, também perseguiram os profetas que existiram antes de vós. E que assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem a vossa o Pai que está no céu. Mateus, capítulo 5, versículo 11, 12 e 16. Glorificado seja Deus por permitir que ao longo dos séculos, tantos santos e santas tenham surgido neste planeta. Já reparou que dentre todas as possibilidades, Jesus escolheu vir ao mundo igual a qualquer ser humano, através de uma mulher. Mesmo podendo ter vindo de qualquer forma. Jesus não precisou nascer, ele quis nascer. Afinal, ele é o que existiu e sempre existirá. Mas escolheu vir ao mundo através de uma humana. Provavelmente, ele não quis provar que é perfeito, pois isso até os tolos sabem. Ele quis mostrar que através dele, a santidade está ao alcance de todos. Obrigado por assistir até aqui, fiquem todos com Deus. No próximo vídeo, contaremos a história de Santa Irmã Dulce.